DELUCA! DELUCA! DERROTE BELU PORRA! Oh boy se levantando pa sua puta que 2 a zap é conduta Mano DELUCA te pega soltinha pra vc ficar maluco, caralho Trepando pa sua puta trepa trepando pa sua puta Trepando pa sua puta trepa trepando pa sua puta Trepando pa sua puta trepando pa sua puta Trepando pra sua puta Mano, tem lugar com a gordinha tocando E vai te tocar pro alto Vá, 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 vá Joga essa puta pro alto Vá, 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 vá Joga essa puta pro alto Mano, tem lugar com a gordinha tocando E o piribola é bolado Mas não via, vai ser toda mais gostosa Vai jogando e se pôr pro alto Olha o bagulho e já fica doidão E o piribola é bolado Vá, 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 vá Bate aposentar no saco Vá, 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 vá Bate aposentar no saco Tu quer ver ela foder Da maconha na mão dela Tu quer ver ela sentar Da palia na mão dela Mano, tem lugar com a gordinha tocando E a lovia se revela Se atraca no pau, tchereca Tchereca no pau, tchereca Se atraca no pau, tchereca Tchereca no pau, vai! Oi, se atraca no pau, tchereca Tchereca no pau, tchereca Se atraca no pau, tchereca Tchereca no pau, vai! Eu gostei da tatuagem O meu nome na tua virilha O teu tá ali com o desenho Mano, tem lugar que te patrocina Mulhadinha, ela rebola Hoje vai ter quebra, quebra Montando pau, tchereca Ela montando pau, tchereca Ela montando pau, tchereca Vai na piroga, sua filha da puta Grita, perrando, carrega, te pega Ei! Montando pau, tchereca Ela montando pau, tchereca Vai na piroga, sua filha da puta Mano, tem lugar que eu te pego Me na cena com chãozinho Com bagulho, fica louco Se você não tá ligado Tu pediu algo com postura Cala via, você tá no ziva Você não tá ligado Você tá na piroga, num mano de dê読a Você tá na piroga, num mano de dê読a Você tá na piroga, num mano de dê読a Você tá na piroga, num mano de dêdé Lúgão Com bagulho fica ché na via Se você não tá ligado, numera via Perereca toma pica Caralho Quero pHc galera do youtube E aí Obrigado.